É o terceiro comando É o terceiro comando, fortemente pesadão O gogó quebrando tudo, com fuzil no rajadão É o terceiro comando, fortemente pesadão O gogó quebrando tudo, com fuzil no rajadão Tcp tá fortemente, só bandido bem treinado Levou-me puxando a tropa, tá de bico destravado O martelo e o MK, presunto em bilicocão Baqueando com danate, JS drogadão Tem o cara de maconha, o esqueleto e o nego belo O John Louco e o Steve, formam o poder paralelo Alemão não tenta não, porque a tropa tá passando Castelapê tá baixinho, o gogó tá baqueando Castelapê tá baixinho, o gogó tá baqueando Bond fortemente armado, quadrilha de traficante Meia-doce tá afiado, com pente cheio de traçante Legume já deu um papo, cê livre e joga granada O gogó tem ceravera, estremece a caixa d'água O que é papo com o alemão? Sai da lata do AK E o bonde do gogó, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Pisco do barulho do G, pisco do barulho do AK O que é o bonde do gogó, taca bala no castelar Pisco do barulho do G, pisco do barulho do AK O que é o bonde do gogó, taca bala no castelar Cacabala, Cacabala, Cacabala no castelo Cacabala, Cacabala, Cacabala no castelo Aê, 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 despeda o DT Bota pra girar, moleque É o terceiro comando, terceiro, terceiro comando É o terceiro comando, terceiro, terceiro comando É o terceiro comando, fortemente pesadão O gogó quebrando tudo, com fuzil no rajadão É o terceiro comando, fortemente pesadão O gogó quebrando tudo, com fuzil no rajadão Tcp tá fortemente, só bandido bem treinado Levou-me puxando a tropa, tá de bico destravado O Martel e o MK, preso um timbil e cocão Baqueando com o Danai, JS drogadão Tem o cara de maconha, o esquil e nego belo O John Louco e o Steve, formam o poder paralelo Alemão não tenta não, porque a tropa tá passando Castelapê tá baixinho, o gogó tá baqueando Castelapê tá baixinho, o gogó tá baqueando Bond fortemente armado, com a grelha de traficante Meia-dôs tá afiado, com o pente cheio de traçante Levou-me já deu papo, cê livre e joga granada O gogó tem ceravera, estremece a caixa d'água O que papo com o alemão, sai da lata do AK E o bonde do gogó, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Pisco do barulho do G, pisco do barulho do AK Porque o bonde do gogó, taca bala no castelar Fisco do barulho do G, fisco do barulho do AK Porque o bonde do gogó, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Taca bala, taca bala, taca bala no castelar Essência, essência, essência é o dois pê do Dendê Tais capetarão dos alemão Taca bala, taca bala, taca bala no castelar